Durante a transfiguração, o foguete preso em suas costas, carregado com um tipo raro de pólvora, se transfere com energia elétrica proveniente da espada e em pleno ar se transforma em Lion Man, uma tádiva do zinjo. Ô 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 O que essa nova quer? Essa putaria O que ela mais quer? Essa putaria Ela tirou meu pau da cueca E botou na minha peguinha Ela tirou meu pau da cueca E socou na terra minha O que essa nova quer? Essa putaria O que ela mais quer? Essa putaria Ela viu meu piroca de dor, ó de ripado No tamanho da rola Ela viu meu piroca de dor, ó de ripado No tamanho da rola Quer sentar primeiro ou quer colocar na boca? Quer sentar primeiro ou quer colocar na boca? Toma 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 Tádiva dos índios